E aí pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no nosso canal de finanças e investimentos falando aí com vocês sobre vários assuntos relacionados ao mercado financeiro e principalmente a sua vida financeira, os seus investimentos. Bom, hoje eu gostaria de abordar um tema que é o seguinte, é o cenário econômico, né? E muitas pessoas, elas focam muito no cenário econômico pra tomar a decisão de investimento. Eu já dei várias dicas ou várias, digamos assim, várias aberturas sobre isso, muitas vezes não de forma explícita, mas falando que na minha visão sobre essa questão. E uma coisa que eu acho que você deveria pensar bastante, refletir bastante é o seguinte, o cenário econômico é realmente importante na sua decisão de investimento? Se você perguntar isso pra 100 gerentes de banco, pra 100 consultores financeiros, pra 100 funcionários de corretora, todos eles vão dizer que eu tô louco se eu tô falando isso. Como não? O cenário é a coisa mais importante pra tomar a decisão, porque o que acontece aqui modifica no mundo todo, tá, 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 tá. É, a minha visão é completamente contrária a isso, e eu vou falar por quê. E eu acho que você deveria pensar sobre isso que eu vou te falar, porque se você quer investir bem e atingir seus objetivos, o que eu tenho pra dizer é que talvez o cenário não tenha importância nenhuma na sua decisão. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que, por exemplo, sei lá, você tem um dinheiro guardado, e você vai pegar esse dinheiro e usar pro casamento da sua filha, que você vai pagar, ou pro seu próprio casamento, ou do seu filho, ou sei lá qual é a situação que seja. Mas esse é o compromisso. Então você tá com essa grana, isso vai acontecer em seis ou sete meses, e você vai tomar essa decisão. Aí você vai perguntar, onde eu vou aplicar? Aí a pergunta que eu te faço é, o que o cenário econômico vai mudar na sua decisão? Ah, porque não sei quem aconteceu, que a gente não sei... Nada. O que você precisa, nesse caso, é de uma aplicação com liquidez, conservadora, que renda certinho todo dia, porque você tem um compromisso pra aquele dinheiro. Certo? Então, o cenário econômico pode apontar que é melhor prefixar, ou pode apontar que o investimento em ação agora pode ser um bom negócio, mas isso vai ser relevante pra você neste prazo? Não. Nenhuma relevância. Porque pode acontecer das ações subirem e caírem nesse período, e você não ter o dinheiro que você tinha reservado pra isso por conta disso. Então, é adequado fazer um investimento, neste exemplo que eu dei, em ações, que é um investimento de longo prazo, por um objetivo de seis meses? Não é. Outro caso. Quando você vai investir pra sua aposentadoria, o que o cenário econômico vai te dizer pra sua aposentadoria? O que acontece hoje? O que o presidente do Banco Central americano fala hoje que vai impactar daqui 30 anos, se você tiver esse prazo pra planejar sua aposentadoria, ou 20, ou 10? Vai afetar? Será que vai mesmo? Será que uma decisão hoje, que tá acontecendo, por exemplo, no Congresso, ou o que quer que seja, pode realmente afetar? Pode, no que diz respeito à previdência pública, ou a questão de contas públicas. Isso pode, é verdade. Mas, isso não vai trazer um efeito lá na frente, porque isso vai ser um fato. Então, você não tem muito o que mudar ou manejar com relação a isso. Se você tá investindo para a aposentadoria, você sabe que o investimento pra aposentadoria é um investimento que é de longo prazo. Então, você vai procurar investimentos de longo prazo. Você não vai, por exemplo, procurar investimentos de curto prazo. Ou você pode, se você for muito conservador, não tem problema. Mas, o ponto central é o seu objetivo da aposentadoria, né? Então, isso vai ser o principal motivador da sua decisão, e não o cenário econômico. A compra de um imóvel em 4 anos. Você quer comprar um imóvel em 4 anos. O que que isso vai te ajudar a decidir? Pessoal, tá frenético aqui esse negócio de WhatsApp aqui. Dá pra cortar isso aqui, esses barulhinhos? Beleza. Então, vamos lá. A compra de um imóvel em 4 anos. O que que acontece na compra de um imóvel em 4 anos? Você sabe que você não vai fazer um investimento de longo prazo. Que um investimento de longo prazo é 5 anos pra cima. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer em 4. Mas você pode ter um investimento de curto prazo? Pode. Ou pode ter um investimento de médio prazo. Beleza. Mas você não vai ter um de longo. Ah, mas as ações vão agora explodir. Beleza. Mas o seu prazo é de 4. As ações são de longo prazo. Pra cima de 5. Ah, mas eu vou comprar o Tesouro IPCA agora. Porque eu acho que é um bom negocinho. Mas o Tesouro IPCA é 2035. Você vai comprar em 4. Por que que você tá descasando o seu investimento com relação ao seu objetivo? Então, uma coisa muito importante na decisão de investimento é o horizonte dos investimentos. Ou seja, qual é a minha ideia de tempo pra esses investimentos, né? De acordo com o quê? Qual é? O que que vai definir? É o produto que vai definir? Não. O que vai definir é a minha necessidade pessoal. A minha necessidade me diz qual horizonte de cada parte do meu patrimônio que eu quero posicionar. Então, uma vez que eu saiba o horizonte dos meus investimentos, eu vou saber quais são os investimentos possíveis. Então, por exemplo, quando a gente fala de investimentos de curto prazo, o que é mais adequado pra você? Tesouro Selic, fundos DI, fundos de renda fixa e CDBs com liquidez diária. Então, se você tem objetivos nessa linha, nessa faixa, até dois anos e tudo mais, é isso que vai te atender. Não é outra coisa. Então, não importa as ações, não importa a LCI pra três anos, não importa nada. O que importa é que esses produtos vão ser os mais adequados pra atingir o seu objetivo. Perfeito? Pode ter algumas variações aí, pode. Mas não vai fugir muito disso. Se você tem projetos de médio prazo, essa parte vai ser composta com o quê? Com tesouro pré, por exemplo, na parte do tesouro, o tesouro pré faria esse papel. Com CDBs, LCIs, LCAs e letras de câmbio, por exemplo, com carência de dois a cinco anos, que aí podem ser pós-fixadas, pré-fixadas, não importa. Mas, principalmente, com carência. Por quê? Com carência significa que você não vai resgatar antes. Então, veja, você não vai resgatar antes. Então, é uma necessidade onde você pode travar pro médio prazo. Você não vai querer resgatar, porque se você precisar resgatar, então sua necessidade é de curto, não é de médio, certo? Pode acontecer que você queira fazer um investimento pra três ou quatro anos, mas que você não queira que ele fique travado. Então, você vai descer pra escala do investimento de curto prazo, tá? Mas o que você não pode é subir essa escala. Então, as suas opções vão navegar dentro dessa lógica, não é diferente. E, no longo prazo, você vai escolher o Tesouro IPCA, as debêntures, os fundos multimercados, os fundos imobiliários, as ações. Os fundos de ações, etc. Então, esses investimentos são adequados pelo longo prazo. Então, não adianta você ter um capital e você achar que você vai fazer um investimento em prazos diferentes. Então, a importância da definição do prazo é crucial na sua tomada de decisão. E, definindo o prazo, você define o produto. É muito mais importante do que o cenário. Então, imagina que, às vezes, as pessoas fazem uma tomada de decisão de prazos inadequados. E isso não pode, tá? Então, por exemplo, se você tem um objetivo pra realizar em quatro anos ou três anos, você não pode investir pra esse capital valores de investimento de longo prazo. Como é que você não pode? Você pode, a decisão é sua, você faz o que você quiser. O dinheiro é seu também. Não tem problema. É inadequado. Não faz sentido muito, entende? Então, por exemplo, você adequar os produtos aos prazos do seu capital é uma forma inteligentíssima. E essa adequação dos prazos tem a ver com a sua vida. Não tem a ver com o cenário. Não tem nada a ver com o cenário. Note que eu tô falando pra vocês aqui, a maior parte aqui não tem a ver com o cenário. Nem falei em cenário direito ainda. Então, o fator objetivo, o objetivo pra aquele investimento é crucial na tomada de decisão. E o objetivo é dado pelo cenário ou por você? Então, esse é um ponto. O fator montante é importante, porque dependendo da quantidade de dinheiro que você tenha, alguns produtos podem não fazer sentido. Então, é o cenário ou o objetivo e o montante que vão primeiro te ajudar nesse processo decisório? O fator prazo dos projetos pessoais é importante. Se eu quiser comprar uma casa daqui seis meses ou se eu quiser comprar uma casa daqui dez anos, isso vai ser diferente. Então, o prazo dos meus projetos pessoais vai interferir na minha decisão. Note que eu já falei de objetivo, de montante, de prazo dos projetos pessoais. O fator e o meu perfil de risco. Ah, é de longo prazo o meu projeto, mas eu aceito oscilações no meu investimento? Mesmo que o cenário seja favorável, desfavorável, não interessa, eu aceito? Cara, eu não gosto muito não. Então, isso já vai restringir as suas opções. Então, note que eu estou dando tanta informação que é importante na hora de você decidir, antes de você tomar uma decisão efetiva, que torna o cenário um item quase irrelevante nisso aí. E outra coisa que o cenário faz é que ele não tem uma influência nos seus projetos de curto prazo, porque o que você precisa de curto prazo é liquidez. Ele não tem muita influência nas suas decisões de longo prazo, porque o que importa no longo prazo é o que é. Você não sabe. O cenário agora é diferente do longo prazo. Ele tem pouca relevância. No médio prazo, ele pode até te ajudar um pouquinho, mas vai ser um percentual, então, da sua carteira, que ele vai ter alguma relevância. E talvez ele possa ser inferior à importância do perfil de risco, à importância do montante, à importância do objetivo e tudo mais. Então, muitas vezes, o investidor se concentra no cenário. E eu digo que o cenário é como se fosse a poeira da informação. Você está ali no meio daquela poeira, você está vendo fragmentos do fato. Então, é como se você, por exemplo, quando você está numa piscina, você está lá nadando e você está lá de fora. Quando você está lá de fora, você olha a piscina como um todo. Um treinador de natação, ele olha a equipe, ele está olhando o que está todo mundo fazendo. Ele não olha, ele não tem a mesma visão do nadador. Ele fala, ó, corrija a abraçada, corrija a pernada. Ele está tendo uma visão completa, ele está vendo tudo. Diferente de você que está ali nadando. Outra coisa, a visão... Por exemplo, imagina um labirinto. Você está lá no meio do labirinto, você está lá perdido, você não sabe para onde você vai, tal, tal, tal. Agora, quem tem a visão de cima do labirinto, pô, cara, olha o cara lá, é por aqui melhor e tal. Nossa, ele está batendo cabeça ali, não consegue sair dali, agarrou ali. O que é isso? É uma visão de poeira. É uma visão contaminada. É uma visão muito restrita para te ajudar. E principalmente, são informações que são muito confusas. Elas mudam toda hora. Elas não te dão uma visão mais estratégica da coisa. Então, quando você se concentra muito no cenário, a chance de você errar nas suas decisões é muito grande, porque isso contamina a sua decisão e você esquece do seu planejamento. Então, isso é muito importante. E, inclusive, o cenário, ele também, você deve ter muito cuidado com o cenário, porque muitas vezes o cenário é jogo de palavra. Ele vira jogo de palavra, que vai fortalecer o quê? A venda é desenfreada de produtos financeiros. Então, quando você está nessa poeira, você tem um monte de especialista que tem a visão do que vai acontecer e não sei o que lá, os problemas, blá, 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 e o cara vai lá e te entuba um produto financeiro de investimento, entendeu? Porque ele vai ter um argumento, vai construir um argumento para aquela oferta. E aí, vai pegar fragmentos do cenário que favoreçam a venda daquilo ali. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com o cenário nesses pontos, porque você, quando está imerso no cenário, você perde a visão estratégica, a visão total, que é essencial, que é o mais importante na sua tomada de decisão. Inclusive, tem muita gente que fica brava comigo, fica muito brava. Fala assim, por que você não me diz qual é o melhor investimento? Por que você não falou, você não está dando importância para mim? Você não sei o que? Coisa desse sentido, gente. Porque o investimento, ele vem de você. Ele vem de você e o seu planejamento pessoal é o mais importante. É o seu planejamento, é você, a sua vida no dia a dia. Seus planos familiares, de férias, de não sei o que, que vão se desenrolar na situação financeira, que vai permitir você escolher os investimentos. E não ao contrário. Não é o cenário. Então, quando alguém pergunta qual o melhor investimento hoje? Pô, desculpa, não tem essa resposta. Investimento pra quê? Qual o melhor remédio hoje? Qual seria o melhor remédio hoje? Pô, sei lá qual o melhor remédio hoje. Depende do que você está sentindo. Então, não responder essa pergunta de maneira direta é uma forma que vocês deveriam entender que, de fato, a decisão de investimento é individual e personalizadíssima. Porque os seus projetos são diferentes de outra pessoa. Uma pessoa quer comprar a casa de campo, outra quer a de praia. Outro não quer casa nenhuma, não quer ter casa, nem a própria que ela mora, mas quer investir, viver da renda de não sei o que. O outro quer fazer um... Como é que é aquele negócio que o pessoal faz? Um simulador de voo dentro do quarto e ficar lá. Vai gastar uma grana naquilo, quer aquilo. O outro quer participar de maratonas ao redor do mundo. Então, o projeto dele é diferente. O outro, sei lá, gosta de tocar, guitarra, tem uma banda amadora. Cada um tem uma coisa e cada um vai gastar de um jeito. E isso vai interferindo nessa decisão. Então, o que eu acho disso é o cenário não define o seu investimento. O que define o seu investimento é você. São os seus projetos. E essa é a única forma possível de te tratar de maneira personalizada e individualizada. É de você para o investimento e não do cenário para o investimento. Perfeito? Então, essa é a maior sacada dos investimentos. De você para o investimento e não do cenário para o investimento. O cenário tem muito pouco relevância nessa decisão. E eu desafio qualquer um, qualquer um que ache o contrário, de me provar que o cenário tem essa importância toda. Não tem. Não tem. Porque se fosse assim, então existiria o melhor produto. Então, aquilo serve para todo mundo. E onde está a sua personalização? Onde está o seu projeto pessoal? Onde está o seu objetivo de querer abrir uma loja de não sei o que? Onde está as coisas que você, de fato, gosta de fazer? É isso que tem que ser levado em conta na hora que você toma a decisão de investimento. Então, essa é a importância para mim do cenário de uma decisão de investimento. Quase zero. Quase zero. Se não for zero. Então, esse era o desafio reflexivo que eu quero fazer para você hoje. Desafio reflexivo. Desafio reflexivo que eu queria fazer nesse vídeo para você pensar sobre isso. Tá bom? Então, se você gostou, você dá um joinha aqui, bacana, gostei dessa visão. Se inscreva no canal e entre no blog de valor.com.br para você continuar recebendo meus e-mails sobre mais dicas sobre investimentos e, principalmente, como planejar as suas decisões de investimento. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.